Estamos chegando na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Estância Nova, para acompanhar um pouquinho da rotina das famílias ganancio-arenses que estão há quase 20 dias fora das suas casas. Hoje é um dia frio, uma quinta-feira de muita chuva, e a gente vai acompanhar o que eles estão fazendo e de que forma estão sendo abrigados por aqui. Vamos acompanhar? Para saber que horário o resgate é chegar. E se você tiver essa galinha, eu não vou se lembrar. Vocês já tinham ficado fora de casa alguma vez? Já. De novembro? De setembro? Não. De novembro, mas de novembro. 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 Nós vamos conversar agora com a primeira família que foi recebida, acolhida aqui no ginásio Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Estância Nova. Está aqui comigo a pequena Heloísa, a mamãe Silvia e o pai Danilo. Eles que foram os primeiros moradores de Mariães que vieram para cá. Como que foi essa primeira acolhida, Danilo? Conta para a gente. O momento que vocês tomaram a decisão. Precisamos sair de casa. Precisamos ir para um lugar seguro. Sim, né? Ela queria ficar, entendeu? Se não, né? E até então, da outra vez, a gente tinha dado os 40 centímetros dentro da parte de cima da nossa casa. Nós falamos, não, vamos sair. Aí nós saímos sem ela. No primeiro dia nós fomos lá no outro salão. Aí com muita gente abriu e nós tínhamos ela pequenininha ali. As crianças perguntaram para nós se nós não queríamos entrar aqui. Abrir aqui. E vocês são pais de três filhos? Três meninas. As três meninas. São todas aqui. Toda a família aqui. E vocês já tinham precisado sair de casa nas outras enchentes? Como é que foi lá em setembro, novembro? Porque em setembro foi no dia que ela nasceu, né? Nós não estávamos no hospital, nem sabíamos a gente entrar. Já estava toda a família esperando por um outro momento, que era o nascimento dela, né? Seria previsto para o dia de setembro. Aí no dia 13 eu passei mal. Aí entrei em contato com a médica. E daí eu pedi para ela me avaliar no hospital. Ela me passou até lá na consulta. A gente, em seu serviço, me levou. Aí a gente já foi com a roupa da nenê, que ela tinha orientado ir, né? Com as roupas, levar as roupinhas da nenê. E aí eu acabei de casuar. Daí tentaram induzir um parque. Eu saí de parque normal, que já tinha dois, né? Não funcionou, não deu certo. Daí no outro dia eu fui fazer ecografia. Aí ela viu que eu estava com pouco líquido. E aí às seis horas da tarde ela fez acesárea. Aí quando eu saí da sala de recuperação, que eu fui saber que estava com enchente no variante. E aí as outras duas meninas tinham ficado com o pai em cargo. Aí ele teve que vir ligeiro. Com o avô, né? É, com o avô, no caso do meu pai. Daí ele teve que vir ligeiro, porque a gente estava preocupado. Eu não conseguia contato com eles. Quando chegou ali o Rio já estava botando para fora. Não tinha muito o que fazer. Aí a gente, enfim, não levantou nada as coisas. Tem tempo. E há quanto tempo vocês moram no variante? Há três anos. Há quatro anos. Há quatro anos. O que a gente construiu em anos juntos, né? A gente perdeu, assim, ó. Em questão de horas a gente perdeu tudo. Tudo que tinha de casa, com a casa. Só a roupa do corpo. É, não de tempo. Para não mentir, a gente trouxe umas duas mudas só de roupa. De roupa. Porque até para o neném, a gente trouxe de casa com muito pouca roupa. Porque eu pensei, né? Não vai vir água ali em cima, então vai ser igual a outra, né? Dois dias, três dias, abaixou a água, a gente consegue voltar para casa. E não foi, né? Acabou sendo pior do que a gente imaginava. Para quem conhece o variante, vocês moram pertinho do poço de combustível ali, né? É isso? Próximo do poço de combustível. E vocês já têm notícias da casa de vocês? Quando eu dei a primeira baixada, eu fui lá para a hora. Ela tinha quebrado os esteios e tinha ficado pendurado só pela área, assim, caída. Aí, só que, só deu a baixada e subiu de novo, né? Agora a gente nem sabe se tem mais alguma coisa. E a casa está lá? É. De correnteza, tem muita correnteza naquele local. Tipo, não ficou nada. Já tinha quebrado tudo, né? O barro, nem as coisas que a gente tinha comprado. Tinha pagado duas em duas prestação das coisas da outra enchente que estravou. Não tem casa para voltar? Não. Não temos casa para voltar. Não temos nada, na verdade. Nenhum móveis. Não temos nada. O que a gente tem mesmo é só o que a gente tem aqui. algumas roupas, colchão, né, que é dado pela prefeitura. Só o que a gente tem. E vocês querem ir para um lugar mais seguro agora? Poder reconstruir um lugar seguro da forma que tiverem condições agora, né? Seja com auxílio municipal ou da forma que vocês puderem. Com certeza. Porque ali não é lugar para ninguém habitar. O que dá forças para nós, recomeçar tudo do zero, é as três, né? Como é que são os nomes dos três? É a Heloísa, a Ana Cláudia e a Clara Demiene. E o que é que tu espera como mãe no futuro para essas suas três filhas, suas três meninas? Que elas não façam o que a gente passou, né? Porque elas são crianças, elas não têm noção do que está acontecendo para elas, né? Elas nem têm noção. Então, espera-se um futuro para elas que elas possam reconstruir a vida delas em outro lugar e não passar pelo que a gente passou. E então, a gente vai recomeçar do zero para não deixá-las nesse ambiente, né? Toda vez vem a gente perdendo tudo, a gente começando do zero. Agora, se a gente arruma uma casa, a gente vai dentro de uma casa e não temos nada. E elas assistiam tudo. E aí, agora, não tem uma televisão para olhar. Laudira Lima Menegal. Laudira. Posso sentar aqui no cantinho contigo? Ai, meu Deus do céu. E esse aqui, como é o nome dele? É Nina. A Nina é ela, é uma menina. Laudira. Dona Laudira, conta aí para a gente como é que está sendo esses dias aqui. Ah, bom sim, porque a gente está colhido, né? Mas ruim, porque não tem um longe de casa. A senhora morava com quem? Só eu e meu marido. Só você e seu marido? E você já tinha enfrentado outras enchentes? Tinha, enfrentado mais três. Essas últimas agora, de setembro, de novembro? É, nós vendemos todas. A maior foi essa, né? Essa nem foi enchente, foi uma catáter. Barreu tudo. Tudo. E a casa da senhora? A senhora tem informações de como é que ficou? Ah, ela foi embora, né? A casa foi arraçada pela ave? Foi. Foi parar em cima da taquareira. E o terreno para a senhora não tem nada. Era só um lodo. Parece que nunca foi plantado um pé de árvore ali. Irreconhecível? Irreconhecível. Então vieram para cá você, o seu marido e a Nina? E a Teca. E a Teca também? Duas. Só que nós conseguimos salvar, foi duas. Tinham mais animais? E bastante. E acabaram ficando? Acabaram ficando cavalo, vaca, galinha, tudo. Tudo, tudo, tudo. E também é que a senhora está se sentindo tendo que reconstruir de novo, recomeçar mais uma vez? Não é força, né? As outras cheias, a senhora não tinha ficado sem casa? A senhora conseguiu voltar para a casa da senhora? Conseguiu voltar porque não chegou nem até o forro, né? Faltou isso aqui para chegar no forro. As galinhas a gente deixou tudo no forro. E as coisas que tinha dentro de casa, de mais valor, sabe? Mas isso aqui deu cinco metros acima, né, Carla? Nunca esperavam algo dessa proporção? Não, nunca. Tanto que nós deixamos bichos no mesmo lugar que nós deixamos nas outras enchentes. Os cavalos ficam no mesmo lugar, ficou na taquareira que era mais alta. E daí as galinhas nós deixamos em cima, as terneiras a gente deixou no galpão do vizinho, no mesmo lugar. Mas não... E depois que encheu, não deu mais para tirar. Não tinha mais como. Só veio morrer. E que dia vocês vieram aqui para o abrigo? O primeiro dia. O primeiro dia, gente. O primeiro dia, gente. E eu trabalho aqui no primeiro... Deu o primeiro dia. Eu sou uma das voluntárias. Mesmo... Perdendo tudo. Perdendo tudo, a senhora... Sou uma das voluntárias. Ajudo nas roupas lá. E eu que entregava as roupas. No começo era eu que entregava. Eu que ajudava os acamados que chegavam dos médicos, das enchentes, sabe? Eu que me ajudava. E é onde a senhora tira essa força toda nesse momento? Tem que ter. Se não tem força, vai para fazer o que da vida, gente? Vai o gai do pau. E o que a senhora pensa daqui para frente? Que, infelizmente, a casa da senhora não está lá mais. O que a senhora pensa? O que conversou com o seu marido? Pretendem morar em outro lugar? Ah, o governo... Aqui disseram que ia dar um terreno para a gente. Aqui atrás, onde não pega enchente, sabe? Onde era o antigo presídio. A gente está contando com isso aí. Mas estão decididos de morar em um lugar mais seguro a partir de agora? Mais seguro. Mais seguro. Porque não adianta a gente conseguir todas as coisas e perder tudo de novo. A gente não vai ter tanta força assim, né? Se o senhor tem enchente. Porque agora a casa lá está cheia de novo. Deu 27 metros de novo depois de ser enchente grande. Pegou dentro de casa de novo. E não temos condições de voltar para o mesmo lugar. E o que te dá força? Estando aqui com tantas famílias, muitas delas estão sem casa para voltar. O que te dá força nesse momento? Ajudar os outros. Ajudar meus amigos com tudo aqui. A gente se conhece, todo mundo. Então, dá força ajudar os outros. Ajudar meus amigos. Vocês me ajudam, eu ajudo eles. Aqui agora ninguém é mais quem vem. Tudo está no mesmo teto. É tudo uma família tem que ser. E um respeitando o outro a gente consegue viver debaixo de uma casa. Isso aí que Deus está mostrando para nós. Deus, o dia primeiro que eu estou aqui. Quando o Léo falou da... Eu sempre fiquei emocionada. Quando o Léo falou que o senhor nos ouvia, eu fiquei muito emocionado. Mas Deus do livro eu ouvia sempre. Sempre, sempre. Mas, na verdade, gostava muito do seu programa. Deus do livro, né? E aí ele fez entrevista falando de você ao vivo. Ele disse, ah, fizemos lá na merda água e tudo lá. E a gente que fica lá no estúdio não tem noção do que vocês estão passando aqui, né? A gente tenta transmitir da melhor forma possível, mas... Mas graças a Deus a gente está vivo. O mais importante é a vida. Perdi a minha casinha. Como eu estava falando, eu perdi a minha casinha. Saio de cima nos pilarzinhos e se partiu no calipto que tem lá. Está lá caído e partiu no calipto. Mas o importante é a vida. A gente está vivo. Isso é o que importa, né? Bem mais precioso da gente a vida, né? E com quem o senhor está aqui? Estou sozinho. Sozinho. Estou separado, sabe? Mas estou bem aqui no abrigo. Aqui a gente... Bem no modo de estilo. Mas não tem casa para voltar, né? Não tem casa para voltar, sabe? A firma que eu trabalho lá no frigorífico lá, o frigorífico está bem, está ruim agora. Estão arrumando tudo lá. Mas pelo menos não vão largar a gente, sabe? Vão deixar a gente trabalhando. Os empregos vão ser mantidos. Não vão ser mantidos os empregos, né? Isso aí já é uma grande coisa, né? Você pensou sem casa e sem emprego? Acho que é uma coisa mais brava ainda, né? Olha, senta. Tudo bem? Posso sentar aqui para conversar com o senhor? Estima já está... É a hora do chimarrão aqui, é isso? Ah, aqui não tem hora, né? Mas é para esquentar, começar a quebrar um pouco da enxete, que está frio da enxete, que ficou no cara ainda. É o jeito para esquentar e distrair um pouco para passar as horas, né? Mas não, e começou a vir mesmo o frio, foi uns três dias para casa, cara. Antes não apareceu o frio no corpo por causa da enxete. Sim. Claro, me deu uma gripe agora. Várias pessoas já ficando resfriadas, né? E o que o senhor conseguiu trazer das suas coisas para cá? Nada? Nada. As roupas que o senhor está usando, são doações? É, a única coisa que eu tinha pegado uma muda de roupa para sair de casa, para trocar quando saísse da água, sabe? E só. E de que localidade o senhor é? Picada nova. Picada nova também. O senhor foi resgatado ou conseguiu sair ainda por conta? Resgatado. O mais forte é... Pode deixar a emoção falar. O que aconteceu? Conta para a gente. Sim. Dez minutos mais velho. Pelo amor de Deus. Eu disse para ela... Você e seu esposo. É, o último cartucho é agora. Aí consegui abrir a porta com água para os peitos. E abrir uma flecha e... Peguei o isqueiro e um cigarro acendia aí no bombeiro. Minha filha viram e riscaram, era quatro horas da manhã. Aí eles pararam e disseram que ia levar que eles vão lá fora e eles vão riscar nós. Aí nós saímos ali. Olha. Quando eu embarquei no barquinho dele... Eu vi que o senhor nasceu de novo. Não sobrou nada. Um das criações, ele tinha gado, porco e galinha. E o cachorro, o gato, foi só um gato. Com essa foi tudo. Mas o mais importante está aqui. O senhor está vivo. Sim, sim. Sua esposa também foram resgatados. Uma angústia. Sem saber que horário o resgate vai chegar. E se não chega, em questão de 10 minutos, ela não tinha mais que ser resgatado. A água já estava em que altura do corpo do senhor? Aqui, assim, já. A mulher também. Saiu com a roupa do corpo e a esposa está aqui também. E agora, onde o senhor busca a força para recomeçar mais um ano? Lá, lá mesmo. Só que eu já fui três vezes lá, limpei o colégio, sabe? Porque o colégio está desativado, sabe? A minha mulher trabalhou, a sua professora trabalhou no colégio. Sim. Aí eu falei presa, peguei lá e vou morar lá até que o senhor reconhecer já está de novo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero contar essa história em um novo capítulo, em um novo momento. Quando o senhor estiver de volta no seu lar, na sua casa. E eu quero chegar lá e ver um radinho especial nessa casa. Ouvindo a 105.1 e ouvindo o programa com a Letícia Valls. Combinado? Combinado. Até o meu radinho foi na água. Olha que está chegando mais aqui. A mana? É a mana? Olha a mana, tem que buscar um palhinho. E qual o teu desejo agora, para isso passar, quando isso passar? O que é que tu espera? Eu espero que tenha uma casa nova. E qual o teu desejo agora, para isso passar? E qual o teu desejo agora, para isso passar? E qual o teu desejo agora, para isso passar?